Cloritoide em agregado radial. Estamos trabalhando com luz transmitida, anicoides descruzados e no centro da imagem temos um cloritoide onde nós temos um hábito lamelar e essas lamelas formam um agregado radial. Como podemos ver é um mineral de relevo alto, fechando o diafragma, isso se destaca muito. E temos bem nítido aqui o pleucruísmo do cloritoide. Um azul cinza nessa posição aqui na horizontal e aqui uma outra cor, um marrom esverdeado. Azul cinza, marrom esverdeado. Azul cinza, um cloritoide com seu pleucruísmo característico. O hábito também é bem característico, lamelar, lembra um pouquinho as micas, mas o relevo é muito mais alto e esse pleucruísmo é muito típico dele. Anicoides cruzados, temos essa imagem aqui, birreferência de até 0,01, ou seja, cores cinzentas, como felspatos, quartos e outros mais. A extinção tende à oblíqua, o sinal de longação é negativo. E temos aqui, portanto, um hábito bem característico do cloritoide, um cristal grande, bem desenvolvido e de fácil reconhecimento. O cloritoide muitas vezes passa despercebido, cristais pequenos e discretos, mas quando se apresenta com esse tamanho aqui, realmente o reconhecimento é relativamente simples. .